Bom, o nosso tema de hoje é se essa pessoa vai te desbloquear e se demora, tá? Bom, opção 1, Dona Maria Padilha, opção 2, seu Tranca Rua, opção 3, Pombogira Cigana, opção 4, seu José Pilintra, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade e vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. Mas antes disso, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Se você está aqui, não é por acaso, pessoal, a espiritualidade trouxe você aqui. Opção 1, Dona Maria Padilha, vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e vamos ver se demora pra ver esse desbloqueio. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Salve, Dona Maria Padilha. Será, pessoal, que essa pessoa aqui vai te desbloquear? Vou tirar agora um recadinho dos anjos também, né? E vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Então, pessoal, que escolheu o número 1 da Dona Maria Padilha, se essa pessoa aqui vai te desbloquear. Lembrando que a opção 1 é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, e a opção 2 também é pra quem já foi casado e teve relacionamento. A opção 3 da Pombogira Cigana é pra quem nunca teve relacionamento. E a opção 4 do Sr. José Penita também é pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Opção 1 pra quem teve relacionamento com essa pessoa, se essa pessoa vai te desbloquear. Dona Maria Padilha fala que sim, esse bloqueio, essa briga vai acabar. Haverá um encontro entre vocês aonde as soluções irão aparecer. O entendimento irá acontecer. Dona Maria Padilha fala pra você que essa pessoa, ela já está planejando sim, tá? Ela já está querendo realmente acabar com esse bloqueio. Por quê? Se a pessoa tem medo de te perder, pensa muito em você, chega a sugar suas energias. E essa pessoa aqui, ela não consegue ficar longe de você por muito tempo, tá? Essa pessoa fica com o coração apertado, com medo de te perder. Então esse bloqueio não vai durar, entendeu? Essa pessoa passa por um momento de reflexão, aonde eu vejo ela se posicionando pra poder realmente resolver essa questão aí. Aqui haverá um acerto entre vocês, vem um encontro, essa pessoa vai sim te desbloquear. Ela já pensa nesse momento do desbloqueio. Por que ela vai te bloquear? Ela vai te bloquear porque tem sentimento por você ainda. E ela está tomando força, coragem pra tomar iniciativa pra fazer isso. Essa pessoa não te esqueceu, existe um desejo sexual muito grande aqui, e por isso ela realmente tem esse desejo de acabar com essa energia negativa. Por quê? Eu vou repetir, essa pessoa te deseja muito, ela tem um desejo ainda de ter uma notícia boa, de mudar a situação de vocês, para que vocês possam sim ainda ter a chance, a chance, entendeu pessoal? De sair pra conversar, essa pessoa vai te fazer um convite aí, tá gente? Essa pessoa está querendo mais coisas. Esse desbloqueio vai acabar sim, vem momentos íntimos aí, entre vocês aí. Claro, se você quiser. vontade, essa pessoa está cheia. Qual o recado dos anjos que a Maria Padilha traz pra você? Este pode ser o seu único, você já conhece o seu parceiro romântico. Tá vendo? Maria Padilha fala que essa pessoa ainda tem muito amor por você, tá? Então, coloque o seu nome aí pra corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você quer que te desbloqueie, coloque os seus pedidos, a Dona Maria Padilha. Ela trouxe essa mensagem linda pra você. Tenha gratidão, comece a agradecer agora, Dona Maria Padilha. E se esse vídeo não combinou com a sua realidade, você acha que não tem nada a ver, assista o segundo montinho, que também é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas, por um valor simbólico, o WhatsApp na tela do vídeo, tá pessoal? Não deixe de participar dessa promoção, a vaga limitada, aonde eu respondo as cinco perguntinhas, a resposta é ver a gravação de vídeo ou gravação de áudio no mesmo dia, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção dois, senhor tranca-rua. Vamos ver com o seu tranca-rua pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, se essa pessoa vai te desbloquear. E se demora, né pessoal? Número um não demora. Número um vai ser rápido. Número dois, vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Desbloquear e vamos ver se demora. Salve seu tranca-rua. Nossa senhora, olha isso aí. Então, pessoal do número dois, vamos lá. Se a tranca-rua fala pra você o seguinte, se a pessoa te ama, sim, gosta de você, só que esse bloqueio continua. Essa pessoa não vai te desbloquear por enquanto, tá? Número dois aqui, não haverá desbloqueio. É uma pessoa que, mesmo tendo esse sentimento por você, o desgaste é muito grande. E tem alguém de olho nessa pessoa. Por isso que essa pessoa não vai te desbloquear. Vocês realmente cortaram relação. Essa pessoa está sendo vigiada por alguém. e essa pessoa não vai te desbloquear. Se você tem alguém, tá? Se você está pensando em alguém que tem um relacionamento, a pessoa que ele está, ou ela está, vigia muito ela, tem um controle sobre ela. Isso é desagradável, ela não gosta disso. É um dos motivos que eles brigam muito, mas o tema não é esse. O tema é se ela vai te desbloquear. Não vai te desbloquear, não é por falta de sentimentos, tá? Mas esse corte continua e esse bloqueio também permanece na opção número 2 aqui. Salve, senhor Tranca Rua! Para quem escolheu a opção 2, deixe o seu nome, o nome da pessoa que você gosta e peça o seu Tranca Rua para trabalhar a seu favor aí nessa situação, tá bom? Para ver se o seu Tranca Rua, ele pode tudo. Isso eu te garanto. Deixe o seu nome nos comentários. Participe da promoção das 5 perguntinhas. São 5 perguntas com a sua energia. O acerto é total. Por isso que é importante você fazer uma tiragem com a sua energia. WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? Resposta no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Salve Pombogira Cigana, poderosa Pombogira Cigana. Vamos ver aqui, com a Pombogira Cigana. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você estava conhecendo, mas te bloqueou, do nada se afastou? Ou é alguém do passado que você já conhece? Você quer saber se essa pessoa vai te desbloquear? E se demora? Opção número 3, Pombogira Cigana. Bom, saudade essa pessoa tem, né gente? Já é um bom sinal aí. Saudade essa pessoa tem. Vou pegar mais uma carta aqui para Pombogira Cigana. Então pessoal, aqui no número 3, se essa pessoa vai te desbloquear. Aqui fala se a pessoa pensa demais em você, existe saudade, essa pessoa tem uma conexão com você muito forte, tá? Tem sentimentos, se essa pessoa deseja renovar as coisas com você. Então aqui, haverá sim um desbloqueio, tá? Demora mais um pouquinho sim, mas já vi um período de mudança, um período favorável. Se a pessoa está encerrando alguma coisa na vida dela, é para poder ficar livre, tá? Aí ela vai te desbloquear, haverá uma procura. Não demora muito essa procura, tá? Eu tinha falado que demora, mas não demora tanto, tá? Essa pessoa vai te procurar sim. Ela demorou muito a te desbloquear. Agora ela vai te desbloquear logo e vai te procurar. Vai vir uma mudança significativa, uma grande novidade aí. Aqui é a carta da chave falando o que você quiser dessa pessoa na área que você queira, adapte a sua situação, você vai ter uma vitória, você vai ter êxito, tá bom? A Pombogira Cigana fala que essa pessoa aqui vai te desbloquear. Não demora, entendeu? A Pombogira Cigana está sendo muito clara no que você está falando. Deixe o seu nome na corrente de oração para que a Pombogira Cigana abençoe você, abra os seus caminhos e traga para você tudo de melhor, tá bom? Salve a Pombogira Cigana. Vamos ver agora a opção 4 do Sr. José Pilintra. Vamos ver com o Sr. José se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. A número 4 também são para pessoas que não tiveram relacionamento com essa pessoa ainda. Sério, né? Relacionamento sério. É uma amizade antiga ou alguém novo que você está conhecendo ou alguém que você já ficou, você quer saber se essa pessoa vai te desbloquear. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traz a energia dessa pessoinha para cá. Salve, Sr. José Pilintra. Mentaliza aí. Será que vai haver desbloqueio? Será que demora? Canal Enigma do Oriente. Pessoalzinho aqui do número 4. Bom, essa pessoa que você está conhecendo é uma pessoa que pensa demais em você, tá? Essa pessoa tem um sentimento por você. Essa pessoa aqui, ela entende que, sim, você representa uma boa chance de um relacionamento. e ela pensa nessa possibilidade. Haverá o desbloqueio, sim. Se você está bloqueado, haverá uma virada aí, onde as coisas vão mudar. Vai haver uma conversa, a pessoa já planeja, te mandar algum tipo de mensagem. Aonde vocês vão, sim, se encontrar. E vai haver uma grande sorte aí, para que vocês possam ter o início de um relacionamento. Uma amizade colorida, aí você adapta a sua situação. Mas vem a oportunidade de você colocar, realmente, a paixão em dia com essa pessoa. Essa pessoa vem com mais compreensão, vem com entusiasmo, querendo se jogar nos seus braços, tá? Essa pessoa nutre um sentimento por você e vejo, sim, ela tomando iniciativa. Vem também aqui para algumas pessoas aqui, convite para sair, convite sexuais, né, gente? Interação sexual aí. Essa pessoa é uma pessoa que tem grande energia sexual por você. Tem muito desejo aqui e tem muita vontade de estar junto. Vocês vão conversar, vão se acertar, não demora. Eu vejo aqui as coisas indo de uma forma mais ampla, porque a espiritualidade está ajudando vocês. Esse corte, esse bloqueio vai acabar e vem vitórias no seu caminho com essa pessoa aí que você trouxe para a mesa de jogo. Mas deixe o seu nome aqui para a corrente de oração para que o Sr. José Pilintra abençoe, né, essa grande realidade que ele trouxe para você e que você, com isso, possa acolher os benefícios que você tanto merece com a força do Sr. José Pilintra. É o que eu te desejo. Obrigado. 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 Obrigado.